Ai meu coração, essa quem souber, vamos deixar ainda mais aquele toque, aquele brilho lindo Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte meu coração, é a dor mais surda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias, num simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor, que não tem dia e não tem hora pra acabar Ai eu me afogo no copo de cerveja, e nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado, eu quero o bichão, ela cantando com a gente, bora! Eu não posso inventar essa dor que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte meu coração, é a dor mais surda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias, num simples toque de olhar Mas eu me sinto tão carente em consequência dessa dor, que não tem dia e não tem hora pra acabar Ai eu me afogo no copo de cerveja, e nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado, bora cantar com a gente pra ficar bonito Eu não posso inventar, bora cantar com a gente pra ficar bonito Eu não posso inventar, bora cantar com a gente pra ficar bonito Alô, João! Alô, João! Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor É como eu digo no nosso pagode Abre o coração O amor que eu te dei Sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Fazer o meu amor Que pena 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 Te amo, ninguém vai te amar Pode acreditar que a gente se combina Quando o destino cruza o nosso olhar Me pegou de jeito, foi como macia Eu não hesitei que me ligar Eu te escolhi pra ser minha rainha Lelele, palma da mão! Grupo Bagote Eusado Alta Positividade Esse nome pode ter certeza Que vai ficar na memória Vai ser sucesso no sabão! Lele, lele, lele Lele, lele, lele Faz barulho, faz barulho Obrigado, gente Obrigado, gente Pra quê? 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 Eu fui abrir o áudio dela no olê Prostituto Prostituto vagabundo Esperando pra quê? 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 Paula Pra quê? P Senhora Pra quê? Pesos Pesos Para quê Pesos 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 Es Pesos 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 Arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Depois é de pele, um lance criminoso, arrepio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito E deixem off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido e escondido em off, só eu e você perdido em love E deixem off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido e escondido em off, só eu e você perdido em love E deixem off aquele beijo, e aquele toque Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostoso em off, proibido e escondido em off Só eu e você perdido em love E deixem off Cheia de mania Vambora! A clássica! Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse sujeito fácil que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema e você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Esta barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Esta barra quer gostar de você Coisa linda, bebê Quem gostou faz barulho Faz barulho aí Boa demais Obrigado, tá gente? Obrigado, obrigado mesmo Ele te provoca pra moçar que é melhor que eu Ai, 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 ai E joga a dedo charme que puder pra ver se me venceu E olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar E mais do que eu E mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está E quero aparecer de qualquer jeito pra você notar E pra quem sabe eu liro um piquelito e eu posso decifrar O seu jogo de amor Também sem lugar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você O quê? Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu e eu não divido por três E sou eu, sou eu, sou eu Vem! Sou eu quem faz amor com você À noite Sou eu quem dá a vida se precisa um pouco Faz ele ver que o seu grande amor O quê? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Danada Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Nem a pau Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você À noite Sou eu quem dá a vida se precisa um pouco Faz ele ver que o seu grande amor E faz ele ver que o seu grande amor E faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você Amor com você é a noite Sou eu quem dá a vida se precisa um pouco Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E esse amor molhar Faz tudo acontecer Você me deixa de sal Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Você me dá um medo Pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Encolhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar Descerveia meu peito Consigo esperar Não tem outro jeito Regulho também com você Do chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa de sal Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Regulho também com você Do chuveiro E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa de sal Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo nu Eu cubro com espuma Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E esse amor molhando E esse amor molhando E esse amor molhando Faz tudo acontecer Você me deixa de sal Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Chuva no telhado Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Pode cantar Quando eu proscer Quando eu proscer Teu cheiro Quanto pra sentir Teu gosto Doido Pra beijar seu beijo Mas dará saudade Desse meu desejo Pense-me embora por você Pense-me embora Muitos Coração tá reclamando Trás de você os caminhos Eu tô aqui sozinho, eu tô te esperando Quando você chegar Tira esta roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar no país Com o temporal de amor Tô louco pra sentir teu beijo Tô louco pra sentir teu gosto Tô louco pra sentir teu gosto Tô louco pra beijar seu beijo Matar a saudade desse meu desejo Esse não demora muito Esse não demora muito Coração tá reclamando Traz de volta os seus carinhos Eu tô aqui sozinho, eu tô te esperando Quando você chegar Tira esta roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar Vai provejar, vai cair E o seu cobertor Quando você chegar Tira esta roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Quando a saudade sair Vai provejar, vai cair Contemporal de amor Você tá doido? Você tá doido? Coisa linda, gente! Obrigado, tá? Isso, rapaz! Valeu, Maria! Valeu, Maria! Obrigadinho! Obrigado, Maria! Quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ele é sol e verão É poema, é canção Que alegra um Quem sabe vem Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralho, sei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralho, sei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Na libra pediçoa começou a complicar Ela foi, foi embora e levou meu bolado Até me mandou uma foto me jurando Que não foi por querer E eu fingindo acreditar que estava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém Morena, malanda, você não me engana Eu sei que foi por querer E mesmo que foi Isso é bom pra lembrar Esse nosso romance Quando o peito aperta Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil demais te esquecer Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralho, sei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Paralisei o tempo só pra lembrar Paciência Você vem me dizer que o amor acabou Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Vai passar essa dor Ana Tu ou eu Como eu nunca pensei E chorar por amor Sobrei Quantas vezes sozinho Seu nome no quarto Eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão Se tentar te esquecer Te esquecer E não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Que o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar E agora Que eu me dei por total A você nesse amor Não me tem consequências Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor Vai passar E tu ou eu Como eu nunca pensei E chorar por amor Chorei Quantas vezes sozinho Seu nome no quarto Eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Não Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Pois o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar Te chamar E agora E agora E agora E agora E agora Assim ó, a noite cai e a gente sai Vai pro rolê, dá a intenção de se envolver Com a mais top da balada Que chama a atenção por onde passa A gente seca e observa Na hora certa, vai logo pro rezão Eu não tô tirando o escuro Não posso mais feita em nenhum minuto Fico olhando ela remexer Que delícia é de enlouquecer Mas viquinho sabe provocar Tô partindo e vou te levar Hoje a pegada vai ser quente É, a maldade tá na mente Com direito aí pra massagem Essa noite vai ter sacanagem Hoje a pegada vai ser quente É, a maldade tá na mente Com direito aí pra massagem Que a nossa outra é nossa viagem A noite cai e a gente sai Vai pro rolê, dá a intenção de se envolver Com a mais top da balada Que chama a atenção por onde passa A gente seca e observa A gente seca e observa Na hora certa, vai logo pro rezão Eu não tô tirando o escuro Não posso mais feita em nenhum minuto Fico olhando ela remexer Que delícia é de enlouquecer Faz viquinho sabe provocar Tô partindo e vou te levar Hoje a pegada vai ser quente É, a maldade tá na mente Com direito aí pra massagem Essa noite vai ter sacanagem Hoje a pegada vai ser quente É, a maldade tá na mente Vou com tudo, vai ser sem massagem Cama Sutra é a nossa viagem Cama Sutra é a nossa viagem Cama Sutra é a nossa viagem Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Bebei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer uma louqueira O dispulso a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate em desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Até o braço no convencível segurado em mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava tudo Hoje nós volta é pra ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta é pra ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um pagodeiro Dispulso a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Quero ver, pega, pega, nunca Hoje nós volta é pra poder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta é pra poder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta é pra poder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta é pra poder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Muito amor e fé Amor e fé Obrigado Muito bom além Obrigado Eu adoro quando saio de fininho Quando sobra um tempinho pra curtir a madrugada Eu me amarro quando choro cavaquinho Samba até no sapatinho não resisto a batucada Eu adoro quando rola um lance Um rala e rola deixa o clima envolvente Eu me amarro quando dizem vem pretinha E eu faço com carinho pra mostrar que é diferente Eu adoro quando chego eu sou notado Tudo com a amiga do lado avisando que cheguei Eu me amarro quando a breja tá gelada A minha rapaziada tá feliz porque voltei Eu adoro esse clima de balada Sem ter hora pra voltar pra minha casa Eu me amarro nessa vida de solteiro Vacilou eu pego mesmo é só pagar pra ver Avisa lá Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver Pode chegar Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver Pode chegar Eu adoro quando saio de fininho Quando sobra um tempinho pra curtir a madrugada Eu me amarro quando choro cavaquinho Samba até no sapatinho Não resisto a batucada Eu adoro quando rola um lancinho Um ralo enrola do chupim mais envolvente Eu me amarro quando dizem vem pretinha E eu faço com carinho pra mostrar que é diferente Eu adoro quando chego eu sou notado Tudo com a amiga do lado avisando que cheguei Eu me amarro quando a brilha tá gelada A minha rapaziada tá feliz porque eu voltei Eu adoro esse clima de balar Sem ter hora pra voltar pra minha casa Eu me amarro nessa vida de solteiro Vacilou eu pego mesmo é só pagar pra ver Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver pode chegar Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver pode chegar Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver pode chegar Avisa lá Pode avisa que eu voltei Avisa lá Que hoje a noite vai ferver Vou bagunçar E quem quiser se envolver pode chegar Eu adoro quando saio de fininho, quando sobra um tempinho pra curtir a madrugada Azul afora, assim Não quer ficar do meu lado, quer liberdade, então vá voar Eu sempre fui dedicado, apaixonado, mas não valeu Espero que não se arrependa e que não volte a me procurar Não quero nenhuma surpresa, porque agora eu vou mudar Chega de você me fazer chorar Se acha que existe um caminho melhor, é tudo azul lá fora Não quero seu mal e nem te ver na pior Apenas vai embora, vou aprender a esquecer agora Se acha que existe um caminho melhor, é tudo azul lá fora Não quero seu mal e nem te ver na pior Apenas vai embora, vou aprender a esquecer agora Não quer ficar do meu lado, quer liberdade, então vá voar Eu sempre fui dedicado, apaixonado, mas não valeu Espero que não se arrependa e que não volte a me procurar Eu não quero nenhuma surpresa, porque agora eu vou mudar Chega de você me fazer chorar Chega de você me fazer chorar Se acha que existe um caminho melhor, é tudo azul lá fora Não quero seu mal e nem te ver na pior Apenas vai embora, vou aprender a esquecer agora Se acha que existe um caminho melhor, é tudo azul lá fora Não quero seu mal e nem te ver na pior Apenas vai embora, vou aprender a esquecer agora Se acha que existe um caminho melhor, é tudo azul lá fora Não quer ficar do meu lado, quer liberdade, então vá voar Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome, quero te conhecer Só você meu bem me liga, eu fico tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado Me diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu fico tão carente Também não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece um castigo Falar de uma vez que estou apaixonada Toda noite fica me excitando Também é uma tortura, tanta sedução Que loucura, achei que estou te amando Sei que vem de peça do meu coração Você Quem sabe a gente se entende Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu fico tão carente E aí Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece um castigo Falar de uma vez Fala Toda noite fica me excitando Também é uma tortura, tanta sedução Que loucura, achei que estou te amando Sei que vem de peça pro meu coração Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece um castigo Falar de uma vez que estou apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, achei que estou te amando Se tem que vem de peça pro meu coração Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece um castigo Falar de uma vez que estou apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, achei que estou te amando Se tem que vem de peça pro meu coração Desliga E vem Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era o amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu resisto Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e deu proteção Me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Já era O amor quando cerca não dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra correr Mas eu quero viver Eu resisto Se for com você Já era, já era Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Já era, já era Não vou conseguir Não dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra correr Mas eu quero viver Eu coexisto Se for com você Já era, já era Já era o amor Já era, já era o amor Já era, já era o amor E eu amei Valeu! É que não sobrou espaço Quero ouvir Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem na volta Se essa boca não é graça também Se quer saber se eu quero outro alguém Se essa boca não é graça também Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só quer vir no teu abraço Não tem mais ninguém Eu tenho dó Eu tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não é graça também Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não é graça também Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não é graça Se essa boca não é graça também Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não é graça também Se esse abraço não fosse tão massa Se esse abraço não fosse tão massa Se essa boca não é graça Se essa boca não é graça Se eu quero outro alguém Nem de graça Essa daqui eu quero oferecer pra todos os pagodeiros, pra todas as pagodeiras presentes aqui hoje, hein? Quero ver todo mundo cantando com a gente Chama, filho! Esse é o som do tambor Saí pra curtir um som, por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom, me cuida de mim Saí pra curtir um som, não deu pra curtir só um E junto dos meus irmãos, já estou a bangu É nessa viagem que eu fico à vontade, com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, tá minha na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade, com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, tá minha na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou, tô junto com o tempo, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Sai pra curtir o som Sai pra curtir o som O papai do céu, saí pra curtir o som O papai do céu, saí pra curtir o som Saí pra curtir o som É, tá fazendo um mês que a gente não se vê por lá Tô pensando num jeito pra desapegar É, já tentei chamar você de ex e comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha terminado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim E se quiser baixar agora é só desbloquear Eu tô esperando a sua volta aparecer E pode deixar que eu puxe um assunto com você Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida É, tá fazendo um mês que a gente não se vê por lá Tô pensando num jeito pra desapegar É, eu já tentei chamar você de ex e comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha terminado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar agora é só desbloquear Que eu tô esperando a sua volta aparecer E pode deixar que eu puxe um assunto com... Oi, bebê Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar E aí? Oi, sumida Doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Oi, sumida Obrigada.